A nossa aula agora vai ser pele. Nós vamos fazer a textura da pele, luz e sombra. Sempre começamos com o quê? Alguém lembra das outras aulas? Começamos com o fundo, um cinza claro. A gente vai cobrir toda essa parte branca e pintar de cinza. Cinza clarinho. E tentar ser o mais uniforme possível, gente. Com o lápis ajeitado para facilitar. E a gente vai pintando o mesmo peso na mão, a mesma quantidade de peso na mão, independente de ponto de luz ou não. Porque na pele a gente vai tentar deixar o máximo uniforme. E por último a gente faz o ponto de luz, que fazemos com borrachas na pele. E alguns detalhes também dos olhos e outras partes que tem o brilho. Nessa foto dela, a luz está como se estivesse vindo de cima para baixo, mais centralizada aqui, como se fosse na testa. Aí os pontos de luz geralmente são no nariz, aqui em cima da testa, em cima da boca, aqui também no lábio e no queixo. A gente vai dar uma intensificada nesses pontos de luz. Mas primeiro a gente tem que fazer a pele, tá bom? Uniforme. Mão leve. Faz a primeira camada cinza. Pinta todo. A pele para você fazer... Deixa eu limpar aqui que eu vi um grãozinho de alguma coisa para não atrapalhar no desenho. A pele é um teste de paciência para você fazer. Na realidade eu desenho tudo. Quem não é muito paciente tem que ser. Porque se você quer um desenho bonito, se você quer um desenho que... Que atenda às suas expectativas. Porque quando a gente escolhe uma referência, a gente quer que fique o mais parecido possível, até mesmo idêntico. Então, tenha paciência. Não adianta querer fazer tudo na pressa. Não adianta querer terminar logo. Não vá desenhando. Faça pausas. Tome uma água, um café, um chá. O que você preferir. E siga adiante. Eu sempre trabalho fazendo pausas. Porque é melhor. E sigo com o lápis ajeitado. Sigo com o lápis ajeitado. Minha cadelinha deu alguma coisa. Não sei se está dando para vocês ouvirem. Eu vou aproximar assim o microfone. Para poder... Vocês me ouvirem. Aqui, ó. Vou trabalhando até deixar uniforme, gente. A mão leve. E preenchendo lacuna, está vendo? Sempre leve essa camada. Porque a gente vai fazer mais camadas ainda. De grafite. Para fazer os contrastes, luz e sombra. Eu acho que está tendo algum evento aqui na casa. Ao lado. E Eva, minha cadelinha. Ela fica latindo. Ou seja, gente. Nosso curso... É ao vivão, entre aspas, né? Que eu gosto das coisas realistas. Ó. Aqui, gente. Eu vou pegar o... O papelzinho. O papel higiênico. Folha dupla. Ou lencinho. Tipo, esses lencinhos aqui. Aqui, está vendo? Lencinho de gripe. Mas eu estou fazendo com papel dupla face. Folha dupla, querido. E sigo fazendo o esfumado. Vou fazer assim para não fazer sombra. Cada camada que você fizer, você faz o esfumado. Ali fica um pedacinho de linha. Eu vou dar uns ajustes nela. Porque se eu apagar agora, eu não vou conseguir obter o mesmo tom. Que eu fiz, entendeu? A base. Eu vou ajustar. Pronto. Eu vou fazer a mesma coisa. Na parte de baixo aqui. Lápio deitado. Cuidado para não manchar. Tentar deixar o máximo possível uniforme. Pinte todo o espaço do rosto. Todo ele. E depois a gente faz luz e sombra. Pinte o pescoço também. Continuo pintando o rosto. Eu vou terminar de pintar o rosto. Aí eu dou continuidade ao pescoço. Eu gosto de pegar assim, gente. No lápis. E controlo só o finzinho dele. Quando eu vou fazer isso. Assim. É melhor. Pega mais espaço. E preenche melhor. Fica uma ponta suave. Uma ponta que vai preencher. E não vai prejudicar o seu desenho. E vai terminar mais rápido. E vai terminar mais rápido. Talvez no vídeo vocês não estejam vendo bem. Porque... A lâmpada. Ela ofusca um pouco. Como a camada está bem clarinha, gente. Mas... É sempre basicamente isso. Pintar toda a camada. E depois fazer o esfumato. Com o papel... Com o papel... Do... Folha dupla. Com o lencinho de... Lencinho de... De resfriado. Vamos dizer assim. Limpo. Tá, gente? Brincadeira, gente. Vamos lá. Ó. Percebam que aqui eu escureci um pouco. Mas dá para consertar. Para consertar com a luz e sombra. Um... 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 na rua papelzinho esfumado ó ó ó ó ó ó ó ó ó Fizemos essa primeira camada e seguimos adiante. Pintar o pescoço, sempre com o 2B, essa camada ao fundo, gente. Aqui eu já vou pintar um pouquinho mais escuro, porque ali é escuro aqui no pescoço, nessa parte. Sigo pintando. Aqui já está mais claro, gente. Aí eu vou, diminuo a pressão da mão sobre o papel. Papelzinho. Esfumado. E aqui a última parte de pele. Olha, eu já ia fazendo com o lápis errado. Aqui também tem ao meio. E esse, como é uma área menor, eu vou fazer... Assim. E aqui embaixo, eu sigo o mesmo esquema que eu estava fazendo. O lápis deitado. E vamos lá. Essa parte é um pouco mais demorada, porque são várias camadas, gente. É muito importante que seja feita cada camada, porque dá todo o diferencial no desenho. Ficam camadas uniformes e o preenchimento, o contraste, fica todo certinho, entendeu? Aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Muita gente me pergunta como foi que eu aprendi a desenhar? Veja, eu sempre gostei das atividades de arte na escola. Sempre. Meus brinquedos eram lápis, caderno, vivia pra lá e pra cá com meus materiais. Aí, um belo dia, eu fui na igreja, visitar a igreja de um pessoal da minha família, assim que eles participam no caso da igreja. E nessa igreja tinha um desenhista de grafite e ele também é pintor. E eu fiquei encantada com os desenhos dele. Aí, desde esse dia, eu fiquei tentando fazer desenhar a grafite, observando, como eu falei pra vocês, eu achava que observando, você conseguia um resultado perfeito. De fato, consegue, mas requer muito treino, muita percepção. como o foco maior pra mim é o realismo, assim, a textura, o preenchimento daquele desenho, eu prefiro fazer assim com medidas ou tirar o traço na mesa de luz, que é é uma espécie de decalque, gente, mas não é decalque, entendeu? Não é... É um decalque, é um decalque. Só que do bem, assim, é pra mais quem mais foca no realismo com a textura de pele, essas coisas. aí, continuando a história, eu fazia esses desenhos e eu comecei a pesquisar, assim, não tinha, na realidade, não tinha muita coisa de internet na época. eu tenho 33 anos e faz um tempo já que eu desenho e essas coisas de internet e eu apareci de, vamos dizer, uns... Eu comecei a me interessar mais por coisa da internet uns 20 anos atrás, né? Não, 20 não é muito. É, uns 20 anos atrás. minhas contas eu acho que estão erradas, mas, assim, não era muito predominante. Aí, eu simplesmente pegava uma referência em uma revista, alguma coisa e tentava fazer igual. Com o surgimento, a propagação da internet, eu... eu fui pesquisando, eu fui evoluindo, fui buscando fontes na internet de aprendizado e aprendi bastante, com certeza, mas a maior parte do meu aprendizado foi na prática mesmo. Eu tentando, eu observando e é isso. Ó, gente, aqui, eu fiz com o lápis 4B o cantinho aqui. Ai, ai, Evinha, tá adivinhando. Dizem que eu resolvo gravar o curso, minha cachorrinha fica latindo. Aqui, gente, eu fiz aqui o cantinho do contorno e eu vou fazer aqui também com o lápis 4B, tá? O lápis 4B deitado. Aqui, esse cantinho aqui é mais sombreado, mais escuro. Eu vou fazer aqui esse cantinho. Tá vendo, gente, a diferença que dá uma profundidade maior. Tem uma coisa, eu acho que o cabelo dela aqui é que tá bem escuro. Mais assim. E aqui, eu sigo fazendo o meu cantinho com o lápis 4B, gente. eu acho que é o cabelo dela, gente. Dá pra pegar muito bem, perceber muito. Ó, essa parte aqui eu tô fazendo assim, pegando assim, tendo controle no fim do lápis, só que eu tô fazendo traços assim, gente. Eu quero fazer aqui esse contorno que vem dessa parte aqui, ó, do queixo até aqui esse canto. e eu sigo preenchendo. gente, gente, volto a dizer, é importante eu repetir, sempre camadas mais finas, gente, porque fica mais fácil corrigir qualquer desastre natural que possa ocorrer. Ó, fiz essa sombra e agora eu vou com o mesmo papelzinho, vou até trocar um pedacinho mais limpo, faço um quadrado, um quadrado, outro quadrado, outro quadrado, ele vai ficar assim, eita, dobrei, forma um quadrado com o pano, o pano, o papel, bota o dedo assim e esfume. 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 o rosto dela tem várias sombras pegando aqui do nariz, como eu já tinha dado no início e agora eu vou continuar aqui, ó, uma parte aqui, ó, abaixo do nariz, pegando esse detalhe da boca. eu vou fazer um camado aqui um pouco mais escura e vou encostar com esse daqui. Só um pouquinho mais escura vou encostar com esse daqui que eu já tinha feito fazer mais uma vez e esfumado e eu faço sempre movimentos circulares os cantinhos eu tenho cuidado do canal.